Ah, se você caiu aqui é porque você tá querendo saber mais das promoções desse mês de abril e você tá querendo entender como que faz pra você ganhar tudo isso que tá aí. Primeira coisa que eu vou falar pra vocês, mês de abril maravilhoso, a Doterra trouxe promoções incríveis pra nós que eu sou, eu se fosse você, eu não perderia, aliás, eu nunca perco porque são produtos que eu realmente uso e eu coloco dentro da minha vida. Então primeiro eu vou falar um pouquinho pra vocês do produto do mês. O que é o produto do mês? O produto do mês é um benefício exclusivo para os membros já cadastrados da Doterra, para os consultores de bem-estar e para os clientes preferenciais que já são cadastrados. Então se você já é cadastrado, tá, como cliente ou como consultor, esse mês se você fizer uma compra de no mínimo 125 pontos dentro do seu escritório virtual, se você for consultor de bem-estar você tem que fazer dentro do seu programa de fidelidade do LRP e se você for um cliente preferencial você pode fazer pedido único porque você participa do clube de vantagem. Então você vai poder ganhar um pote de vitamina da Doterra, um VM complex. Sim, aquele complexo vitamínico da Doterra incrível que nos dá suporte pra imunidade, que melhora a nossa disposição, nosso vigor, porque vitamina é super importante, gente, pro nosso corpo. A gente precisa de vitamina A, a gente precisa de vitamina E, a gente precisa de zinco, precisa de cálcio, precisa de vitamina D, a gente precisa de vitaminas do complexo B pra manter a disposição, pra manter ânimo. Às vezes a gente acha que tá com depressão ou que acha que tá com algum problema desse e quando você vai ver tá faltando vitamina no seu corpo. Então as vitaminas são extremamente importantes. Eu sou muito a favor de você ir no médico, fazer, consultar, saber os seus níveis de vitamina, mas essa vitamina da Doterra, ela pra manutenção, ela é perfeita pra quem tá querendo manter os níveis de vitamina e níveis saudáveis. Então esse mês, esse complexo de vitamina, ele pode ser totalmente gratuito pra você. E nesse banner que a gente mandou pra vocês, se você clicar, você vai receber um monte de informação sobre esse produto do mês. Então vai lá, clica onde tá assim, clica, saiba mais sobre esse produto que lá tem várias informações sobre o produto do mês, tá bom? Outro produto que a gente tá, outra promoção, né, que a Doterra tá fazendo é o grapefruit. Sim, o óleo essencial de toranja ou grapefruit. Um óleo essencial cítrico, ele é extraído da casca dessa fruta, riquíssimo em delimoneno e por isso ele tem um poder desengordurante incrível. Tem estudos mostrando que o grapefruit, gente, tem um poder maravilhoso no controle do apetite. Só de inalar, só de você pingar na mão e fazer inalação, ele atua no sistema nervoso central, ajudando você a controlar a sua fome, a controlar a sua apetite. Olha que coisa maravilhosa! Você ter um óleo essencial que você pode inalar e ajudar você a controlar o seu nível de apetite, de fome, principalmente pra doces. Outra informação que teve sobre o grapefruit e alguns estudos que eles fizeram foi mostrando a capacidade da dissolução de gordura. Então, se você fizer um creme na sua casa, aquele que a gente já aprendeu aqui na nossa equipe no Explorando Aromas, ou usar o creme base da Doterra misturado com o grapefruit pra passar nas coxas, na barriga, no braço, você sabia que ele tem um poder de atuar na gordura subcutânea, ajudar a diluir essa gordura? Por isso que ele melhora a aparência, aquela aparência de casca de laranja da pele, aquela celulite, melhora a circulação sanguínea. Então, no uso tópico, nas massagens, ele é maravilhoso. Detalhe, só que eu preciso avisar vocês, ele é fotossensível. Então, não vai passar ele e deitar no sol estatelado. Lógico que você pode fazer a massagem, fez uma drenagem e depois vai trabalhar, não tem problema. Porque a maior parte do nosso corpo a gente fica coberta com roupa e você vai pra um lugar fechado. Agora, se você trabalha na praia, se você trabalha num lugar que você vai ficar muito exposto ao sol, aí você não usa ele durante o dia, você usa ele durante a noite pra aplicar e fazer essa massagem logo depois do banho. Vai ajudar na queima de gordura, é um óleo maravilhoso pra isso, tá bom? A outra promoção que está tendo esse mês é a promoção de 200 pontos. Essa promoção de 200 pontos, ela vale para o mês inteiro. Ao contrário do produto do mês, que é só pras compras feitas até o dia 15 de abril, essa promoção de 200 pontos e 250 pontos, ela vale para todo mês de abril. E ela vale tanto pra quem já é cadastrado, quanto para novos membros. Então, por exemplo, se eu, Ariadne, ainda não sou cadastrada na Adoterra e esse mês, eu quero fazer parte disso e eu me cadastrar com o kit Soluções Naturais que vale 200 pontos, eu vou ganhar uma pomada Deep Blue, aquela pomada maravilhosa que a gente usa pra dores, que a gente usa nos pós-exercícios, que a gente usa nas artrites, nas artroses, pra quem sofre com muita fibromialgia. Ela ajuda a diminuir a intensidade das dores que nós temos no nosso corpo. Mas se eu decidir me cadastrar com 250 pontos, além dessa pomada maravilhosa totalmente de graça, eu também vou ganhar ainda um óleo essencial Deep Blue de 15ml, riquíssimo em beta-carifileno, tem estudos científicos mostrando o quanto o óleo essencial de Copaíba, ele é poderoso anti-inflamatório, mais poderoso do que o diclofenaco de sódio. Você pode ler a matéria, se você clicar na nossa newsletter, você vai clicar lá e você vai ver toda essa matéria. E vai vir ainda o Copaíba Touch, que já é pronto pra uso, diluído, você pode passar no local da dor, tá? E o Copaíba, óleo essencial, você pode tanto usar pra passar quanto você pode usar na ingestão. Sem contar, gente, que a Copaíba é maravilhosa pras questões respiratórias. Mães que tem bebês pequenininhos, sabe? Que tá com alguma gripe, bronquite, ele é ótimo pra soltar mucô, tá? A Copaíba é extremamente mucolítica. Então, se você fizer um pedido, e se você já é membro e fizer pedido de 200 pontos ou de 250 pontos, você vai ganhar 200 pontos a pomada Deep Blue, 250 pontos a pomada, mais o Copaíba Touch, mais o Copaíba óleo essencial. E detalhe, se você fizer esse pedido até o dia 15 de abril, além desses três, você ainda vai ganhar o produto do mês, que é o VM Complex. Ou seja, esse mês você pode ganhar tudo. Você pode ganhar VM Complex, pomada Deep Blue Rub, óleo de Copaíba Touch e óleo de Copaíba de 15ml. Gente, são promoções incríveis que estão aí ativas. Então, você deve aproveitar essa oportunidade. E se você é uma pessoa que se cadastrou mês passado, tá? Se você se cadastrou no mês de março, e esse mês você fizer um pedido de no mínimo 25 pontos, o que você vai ganhar da Doterra? Você vai ganhar um suporte de acrílico pra óleos essenciais. É uma promoção que a Doterra tá fazendo, que quem se cadastrou no mês de março, e se ativar pelos próximos três meses, ou seja, se fizer uma compra de no mínimo 25 pontos em abril, 25 pontos em maio, 25 pontos em junho, vai estar ganhando produtos todos os meses. Ou seja, agora em abril, se você fizer uma compra de no mínimo 25 pontos, você vai ganhar um suporte de acrílico pra óleos essenciais. Se em maio você fizer de novo outra compra de no mínimo 25 pontos, você vai ganhar um óleo essencial de presente da Doterra. E se em junho você fizer uma compra de no mínimo 25 pontos, você vai ganhar um difusor Pebble. Olha que legal! E isso pra você que é membro cadastrado no mês de março, que acabou de se cadastrar agora em março. Pros demais membros, essa promoção não está válida, nós temos as outras promoções. Agora, se você cadastrou em março e também comprar 125 pontos até o dia 15, ou comprar 250 pontos até o dia 15, o que você vai ganhar? VM Complex, Pomada Deep Blue, Copaiba Touch e Copaibola Essencial. Ainda quero avisar vocês o seguinte, não percam as nossas educações continuadas todas as segundas-feiras às 8 horas da noite. E pra você que é consultor de bem-estar, o nosso treinamento Consultor Start vai começar toda quarta-feira às 8 horas da noite. Gente, seja muito bem-vindo a esse mês maravilhoso, sejam muito bem-vindos vocês que estão chegando na nossa equipe. É um prazer imenso, o meu nome é Ariadne Esteves, se você ainda não me conhece, tô aqui pra te ajudar, pra te ensinar nessa jornada de usar os óleos essenciais. Fala com a pessoa que te cadastrou, pede pra ela te conectar no nosso sistema, te conectar na nossa plataforma, pra que você tenha acesso a tudo que a nossa equipe tem pra oferecer pra você. Beijos, aproveitem as promoções.